fala galera bem vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal muito prazer aqui quem fala é o servidor cx e hoje a gente vai falar sobre o google adsense o google adsense como você preferir beleza então aqui a gente vai falar hoje sobre informações fiscais né dados incompletos aí do adsense então já estamos aqui no painel do google adsense e estou aqui com 360 dólares né pessoal para receber já acaba de tremer o pin é porém está faltando aqui algumas informações fiscais né segundo a equipe do google né pediu pra mim atualizar e sei que tem muita gente também né que é iniciente aí no youtube que vai receber pela primeira vez aí é o pagamento e possa estar aí com esse problema e para solucionar a gente é muito fácil tá bom é basta você seguir o passo a passo e com certeza vai dar certo aqui você vê aqui ó é a opção atualizar né tem que a seguinte mensagem não foi possível processar seu pagamento porque suas informações tributárias estão incompletas né então você vai clicar aqui é em atualizar logo em seguida aí você vai ser direcionado para uma página né que vai te dar aqui algumas opções né do que deve fazer é no seu caso aí pessoal se tiver inglês aí nessas essas perguntas é você pode entrar no google tradutor né copiando a informação e colando lá você vai saber aí é a tradução em português tá bom então pessoal aqui tem o seguinte é pergunta sobre o formulário fiscal né são algumas informações que nós temos aí que repassar é pra equipe aí do google adsense né pra poder é estar liberando o nosso pagamento né então aqui é o seguinte para encontrar o formulário fiscal apropriado responda as perguntas a seguir relacionadas ao proprietário dessa conta e aí tem aqui a pergunta é você é um cidadão estrangeiro residente nos estados unidos por exemplo detentor de uma grande card empresa ou parceiro que atua nesse país aí no meu caso aqui galera vou botar em não né porque eu moro no brasil né enfim é se você morar no estrangeiro aí ou tiver alguma empresa você pode colocar assim né aí no meu caso vou clicar em não aí é que pessoal vai gerar outra outra pergunta pra você né ele pergunta o seguinte você tem equipamento nos estados unidos relacionados à sua participação no google adsense aí no caso vou clicar também em não né e aí em seguida que vou continuar beleza pessoal na sequência vai ser gerado para você aí né é um certificado né confirmando aí as perguntas né que você respondeu anteriormente é e aí ele vai nem só confirmar que você realmente respondeu você não tem residência nos estados unidos né que você não tem empresa e nem funcionários também né nos estados unidos e aí por fim você vai estar confirmando aqui né o certificado é colocando aí seu nome completo né aqui logo acima e logo abaixo ele vai é pedir pra você confirmar também é qual sua função é no caso né você é publicador né você é o editor é você que grava seus vídeos é você que é dita enfim é fazendo esses dois passos né e você vai clicar abaixo em enviar beleza outro detalhe importante gente é depois que você enviar aqui essas informações né poeta é o ip do do seu aparelho telefone do seu aparelho celular ou do seu computador né será gravado lá no sistema deles né e outro detalhe gente é se você tiver duas contas ou mais aí né no seu celular você não poderá mais assistir os seus vídeos né mesmo que seja por outra conta porque eles sabem pelo ip do aparelho né se a conta está sendo acessada é do mesmo ip e com isso você pode acabar perdendo é a monetização do seu canal viu gente então muito cuidado aí nessa hora tá certo e aí depois vai ter que abaixo aqui ó enviar né você vai ver a presa aí confirmando né o questionário aí que você respondeu né então é só lembrando você tem que tá depois aí é traduzindo né no google tradutor para você ler direitinho os termos né e por fim enviar né vou clicar aqui em enviar e em alguns minutos você receberá no seu e mail aí é uma informação né explicando aí os detalhes do procedimento já tô aqui com o meu e mail aberto vou clicar aqui na mensagem é que já chegou foi bem rápido até aí aparece o seguinte aqui gente ó suas informações fiscais foram alteradas em 18 de julho de 2020 suas informações do google adsense foram alteradas então pessoal aqui é um foi um e mail informativo né pra realmente confirmar é se foi você que acessou né a alteração é da sua conta do adsense ou se foi algum hacker né porque a gente sabe que o sistema do do google é bem segura gente então todo tipo de informação eles é necessitam aí de confirmação é do usuário da conta beleza e aí em seguida você vai entrar na sua conta né do adsense de novo e aí você vai atualizar né você vai sair e entrar novamente e aí depois você vai tocar no sininho aqui ó no canto superior direito e aí vai aparecer a seguinte mensagem tudo atualizado né ou seja é aquela informação que tinha lá pra você atualizar seus dados né fiscais já não irão mais aparecer e aí tudo certo tudo ok é só aguardar aí né o pagamento é cair na sua conta cadastrada viu gente é lembrando que é o adsense ele faz o pagamento a partir do dia 21 de cada mês viu gente então aí é você tem que tá fazendo essa alteração no caso até antes do dia é 21 de cada mês né porque é o tempo que fecha aí o ciclo é de pagamento né então o vídeo de hoje é basicamente esse aí se foi útil para você já aproveita é para se inscrever em nosso canal e também para ativar o sino de notificações e a gente se vê no próximo tutorial valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí